Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Olá querido, querida Estamos mais uma vez com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança Desejando, pedindo a Deus, orando Para que esse programa venha tocar sua vida E seja uma benção muito grande para você Nesse programa nós vamos estar falando Mais algumas coisas sobre o projeto Missionário Chile 2011 Falando sobre o projeto agora de 2012 Que vai acontecer E outras coisas mais importantes Que estaremos compartilhando com você Está conosco o reverendo Renato Tudo bem, reverendo Renato? Tudo bem, pastor? Prazer em revê-lo mais uma vez E estar aqui no nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança com vocês também Compartilhando aí desse projeto Missionário Que é uma benção, pastor Só lembrando dos nossos assinantes Que nós continuamos com a camisa Hoje, porque nós continuamos falando sobre o projeto Exatamente Provavelmente nos próximos programas Nós estaremos com a camisa Para o pessoal pensar que a gente não tomou banho Ficou a semana inteira com a mesma camisa A Bíblia condena isso Entendeu? Mas Fala pra gente, pro nosso assinante Da culinária chilena Das duas outras cidades que a gente foi Lá, Serena e Temu Da famosa culinária chilena Pastor Apesar de você poder ir ao mercado municipal de Santiago Comer um bom peixe Uma boa peixada Que da hora Numa hora vaga lá nós fizemos isso Que é uma maravilha Que é uma maravilha Uma paella E alguma coisa assim maravilhosa Um bom churrasco também Você encontra lá No Chile porque a carne chilena A exemplo da carne do sul do Brasil É uma carne suculenta Bovina E o pescado chileno Uma coisa também fantástica Mas a... Uma parrelha, né? É, a parrelha, meu Deus É uma maravilha Oh, glória a Jesus Mas Todavia Em alguns momentos nós tivemos saudades do Brasil Não foi, Pastor? Muita coisa Primeiro porque o Chile Não tem aquele apreço pelo nosso feijão Onde nós temos o nosso feijão brasileiro Seja até o feijão branco O próprio feijão carioca E, por exemplo, uma coisa interessante Não tem farinha, né? Então se você gosta de comer farinha lá no Chile Você vai ter dificuldade Vai ter que levar no bolso Se passar na alfândega Então, você que vai participar do projeto Você tem que pôr na sua mente Que você vai participar de uma atividade missionária Num país onde a cultura é completamente diferente do Brasil Inclusive a culinária Então você tem pratos lá muito interessantes Mas que de imediato podem te assustar E talvez você não consiga digerir Digerir Ao mesmo tempo que você tem Em alguns lugares Se você tiver recursos para comprar Bons pratos Mas a gente enfrentou lá A culinária E teve que se adaptar A minha esposa se adaptou muito bem Muito melhor do que eu Eu me surpreendi com ela Muito melhor do que nós E pode ser que você chegue lá E ache tudo muito interessante Mas comparado com a culinária brasileira Deixa a desejar para o nosso gosto brasileiro Então quando você chegar lá Você tem que estar preparado Inclusive para enfrentar uma culinária Diferente do seu gosto Daquilo que você saboreia aqui no Brasil Mas como o nosso objetivo é fazer missões E isso gera para nós Uma experiência transcultural Em lidar com o povo Em lidar com a sua cultura Com a sua forma diferente de ser E lidar também com a sua culinária Nesse próximo ano, 2012 Nós estaremos participando novamente E não é um passeio A gente não vai passear A gente vai trabalhar Vocês foram Um período vocês foram para Temuco Exatamente E lá em Temuco vocês tiveram Algumas experiências muito interessantes Pois é Chegamos em Temuco E nós lá Reencontramos um pastor chileno Que estudou aqui conosco no Brasil E ele tinha noção um pouco Da nossa culinária Então nós já chegamos Encontramos um macarrão Bem típico brasileiro Macarrão à bolognesa Na primeira noite Então aquilo foi uma festa Para nós Mas a dificuldade em Temuco Pastor, no campo missionário Foi a dificuldade de evangelizar Uma cidade Que não tem uma igreja evangélica Nenhuma na cidade de Temuco É o sul do Chile É 700 quilômetros de Santiago Então não há nenhuma igreja evangélica Previteriana Nenhuma na cidade É uma cidade de classe média alta E a gente teve que entrar em condomínios Em lugares Onde as pessoas estão muito fechadas Em torno de si mesmas Em torno das suas possessões Do seu dinheiro Do seu poderio E alguns também Tem casas ali para passeio Há um grande bingo na cidade de Temuco Então o pessoal gosta muito de jogar Ali naquela região E nós encontramos muita resistência Ali para pregar o evangelho, pastor Nós já Em Lá Serena também Nós tivemos muitas dificuldades As pessoas não atendiam Batiam nas casas Elas não atendiam Rejeitavam Teve um menino O Matheus chegou quase Quase a ser agredido Então houve uma Houve uma resistência muito grande E em Lá Serena também Nós fomos na praça E nós experimentamos Alguns experimentaram Um tremor de terra Muito comum no Chile Mas apesar das dificuldades Foi um tempo muito agradável Muito abençoador Podermos sair da nossa nação Em outra nação E poder abençoá-los Cuidar dele Abençoar a vida deles Então nós queremos aproveitar Esse tempo Todos estamos falando sobre isso Porque a gente quer desafiar você A participar desse projeto É algo que pode mudar a sua vida O projeto Missionário Chile 2012 Evangeliza Chile Que vai acontecer de novo É 24 de janeiro de 2012 Você pode participar Você quiser saber informações Você que é evangélico E quiser saber informações É só ligar para o telefone Que aparece aí na tela Entrar no nosso site da igreja Tem lá um link do projeto Chile 2012 Você entra no nosso site Você vai ter todas as informações E a certeza é que a sua vida Vai ser transformada Nós estamos a dois programas Falando sobre isso E nós não falamos nem 5% Do que aconteceu lá Certo, Reverendo? É verdade Muita coisa aconteceu E para concluir a questão Em Temu Para o nosso telespectador Não pensar que a nossa viagem Foi inútil Como o senhor falou Foi uma benção Ao final da programação Em Temu Daqueles dias de evangelização Uma semana Porque o nosso grupo Se divide em dois Não é, pastor? E aí Um grupo foi com o pastor Luiz Para La Serena Que é uma região mais Litorânea do Chile E nós fomos para o sul Que é a região dos vulcões De terremotos Os terremotos piores Que houve no Chile Inclusive erupções São naquela região do sul ali Lá em Temu Houve um despertamento Muito grande Da igreja presbiteriana Que está sendo plantada ali E as famílias Foram muito edificadas E foi outro lugar Que nós tivemos também Dificuldade de sair E embora As pessoas foram Na rodoviária E com lágrimas nos olhos E despediram Do grupo brasileiro Que foi a Temu Foi uma benção Obrigado, Reverendo Por esse tempo De você poder compartilhar Um pouco das suas experiências Lá no Chile Como missionário E a gente quer Deixar esse convite Para você Para você participar Desse movimento Missionário Amém Programa Uma palavra de fé E esperança Participe você também Do projeto Missionário Chile 2012 Evangeliza Chile De 9 a 24 de janeiro Você que é evangelho Que está compromissado Com Deus Com uma palavra De fé e esperança Participe desse projeto Ligue para 2647-3500 E venha participar Dessa jornada Evangelística e missionária Que tenho certeza Irá tocar E mudar a sua vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto Búzios Car, ampla frota de carros completos 2011 e 2012 E para você que quer mais comodidade, alugamos carros com motorista Preços especiais para empresas, assistência 24 horas Búzios Car, Parque Burli, Cabo Frio MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto As melhores marcas do mercado e os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado, entrega rápida Entre em contato com a gente 9915 5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915 5545 Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Estamos de volta com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança E agora estamos com o reverendo Uziel Rodrigues E hoje nós vamos estar compartilhando sobre algumas atividades da nossa igreja em dezembro Que queremos anunciar e convidar você para estar participando dessas nossas atividades Tudo bem, reverendo? Tudo bem, reverendo Luiz Carlos Nós estamos chegando aí já ao final do ano Prestes a entrar aí em dezembro E as programações de fim de ano são sempre muito boas, muito movimentadas E nós desejamos que sejam também atraentes, atrativas Isso, isso Nós temos uma programação especial Que vai acontecer no segundo domingo de dezembro Se eu não me engano é dia 11 de dezembro, né? Com o nosso coral, o Coral Eco de Louvor O que você tem sobre essa programação? Olha, essa programação é uma programação anual que o coral prepara E desta feita será realmente sobre o Natal com o tema O Verdadeiro Natal Eu considero muito importante esse tema Porque existem muitas formas de se comemorar o Natal E essas formas nem sempre correspondem à história verdadeira Que se refere ao nascimento de Jesus O Filho de Deus que veio dar a sua vida para salvar os pecadores Então é muito bom vermos o coral Eco de Louvor Está empenhado nessa defesa do verdadeiro Natal Que seja uma oportunidade aí de refletirmos um pouco mais sobre essa questão Então o coral, ele vai estar apresentando essa cantata, né? Nessa audição de Natal No dia 11 de dezembro, segundo domingo Às 19 horas aqui na Igreja Presbiteriana Então vai ser um momento muito especial E nós queremos convidar você para estar participando Dessa programação Que será muito edificante A gente vem aqui no segundo domingo de dezembro Às 19 horas com essa cantata O Verdadeiro Natal Com o coral Eco de Louvor de nossa Igreja E a outra coisa que estará acontecendo também É sobre a Caixa da Alegria, né? Como é que é essa história da Caixa da Alegria? Caixa da Alegria Tem pessoas muito criativas, né? Na verdade é uma campanha de grande importância Especialmente para as crianças carentes As crianças que a igreja assiste E o objetivo é arrecadarmos brinquedos Especialmente brinquedos Novos e seminovos Então, aqueles que têm brinquedos ainda em bom estado Talvez o filho já ganhou outro Ou vai ganhar agora E pode disponibilizar esse brinquedo Para outras crianças que não têm Que não têm acesso a esses brinquedos Especialmente nessa época É claro, em todo o ano Todos os dias Mas especialmente nessa época Nós procuramos levar um pouco mais de alegria De assistência Aqueles que precisam mais Então, você pode trazer esses presentes Esses brinquedos Aqui para a nossa igreja Para a rua Estocolmo nº 6 Jardim Olinda São Cristóvão Você pode trazer No horário comercial de 9 a 17 horas Você pode trazer Você que é comerciante Pode doar também se quiser Alguns presentes novos Você que tem presente que não está usando Você pode trazer, doar Que será distribuído para crianças carentes Que a nossa igreja tem assistido Então nós vamos estar fazendo isso Para que a gente possa dar um pouco de alegria Para essas crianças Crianças carentes Ok? Mais alguma coisa, reverendo? Lembrando aí que Essa arrecadação, reverendo Luiz Vai até o dia 11 Que é exatamente o segundo domingo Isso Porque a partir de então A gente já vai organizar Tudo que for arrecadado E fazer a devida distribuição Em tempo ainda Dessas crianças Verem De modo concreto Terem na sua mão Algo que possa Ajudá-las Na sua dinâmica Nas suas brincadeiras No seu desenvolvimento Obrigado, reverendo Por sua participação Fique conosco Com o clipe Com o nosso coral É Cus de Louvor Os anjos estão Vem pra te louvar As trevas e vão Ao te brilhar Um beijo pra você Vida eterna teu Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei Os anjos estão Vem pra te louvar As trevas e vão Ao te brilhar Um beijo pra você Vida eterna teu Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei O cueste meu viver A alegria e paz O beijo de Deus Dependou O clamor Veio a nós Jesus Deus Poderoso do oeste Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei O cueste meu viver A alegria e paz O cueste meu Entregou O clamor Veio a nós Jesus Deus Poderoso do oeste Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei O clamor do oeste O clamor do oeste Gozando pra sempre Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei O clamor do oeste Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre Te adorarei Gozando pra sempre 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 Gracias! Jardom, jardom. Jardom, jardom, jardom. Jardom, jardom. Horsada tem salva-lo! Horsada tem salva-lo! Horsada! É Salvador Prestigio os nossos patrocinadores Voltamos já Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Participe você também do projeto Missionário Chile 2012 Evangeliza Chile De 9 a 24 de janeiro Você que é evangelho, que está compromissado com Deus Com uma Palavra de Fé e Esperança Participe desse projeto Ligue para 2647-3500 E venha participar dessa jornada evangelística e missionária Que tenho certeza irá tocar e mudar a sua vida Música 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 Buzios Car Ampla frota de carros completos 2011-2012 E para você que quer mais comodidade Alugamos carros com motorista Preços especiais para empresas Assistência 24 horas Buzios Car Parque Burle Cabo Frio MTC Distribuidora de Doces Adams, Lacta, Arcor, Garoto As melhores marcas do mercado E os melhores produtos Você encontra na MTC Distribuidora de Doces Trabalhamos no atacado Entrega rápida Entre em contato com a gente 9915-5545 9915-5545 E comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces 9915-5545 Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Meu querido, minha querida Eu queria compartilhar com você Sobre o texto que se encontra no Salmo 40 Nos versos 1 e 2 Que diz o seguinte Esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição De um tremendal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha Querido, querido Este Salmo Ele fala de uma situação Que o salmista Davi vivia Que expressava uma situação de profunda angústia De profunda agonia Davi estava passando por um problema seríssimo Ele não diz qual era o problema Mas ele expressa isso Dizendo que ele estava Num tremendal de lama Ele estava se sentindo Num poço de perdição Qual era a situação concreta? O texto não diz Mas poeticamente o Salmo 40 vai dizer isso Ele se encontrava atolado Se encontrava amarrado Se encontrava preso E se encontrava sem condições De sair dessa situação E como ele consegue E como ele consegue a libertação Como ele consegue o livramento E ele vai dizer isso Então nesses versículos O que ele vai dizer? Ele vai dizer algumas coisas básicas Esperei confiantemente pelo Senhor Ele vai dizer que o Senhor Se inclinou para ele Ele vai dizer que o Senhor O ouviu quando clamou por socorro Mas quando nós olhamos esses versículos E vamos dizer assim Nós o reconstruímos Nós percebemos algumas coisas básicas Que são importantes Para eu e você Enfrentarmos os problemas As lutas Que vem nos afligir no nosso dia a dia O salmista Ele então vai expressar da seguinte forma Ele estava passando por uma crise De um problema Que ele não sabia como resolver E não encontrava maneiras De sair dele Então o que que acontece? Ele diz Que ele clamou ao Senhor Ele invocou o nome do Senhor Ele buscou a presença do Senhor E ele vai dizer então Que quando ele busca a presença do Senhor Ele vai dizer que Deus o ouve Deus o escuta E ele vai dizer isso de uma maneira assim Tremenda Ele diz que Deus se inclinou para ele Isto é Que Deus se curvou Para ouvir o que ele estava falando Ele diz então Que ele teve que esperar confiantemente Ele teve que esperar Como algumas outras versões dizem Ele teve que esperar pacientemente O que que significa isso? Significa o seguinte Que quando nós oramos ao Senhor Ele nos ouve Imediatamente ele nos ouve O que que significa? Mas a resposta muitas vezes leva um tempo E esse levar o tempo É necessário andar por fé Por isso o salmista diz Eu esperei confiantemente Ele teve que viver por fé Até encontrar Até ver a solução Do seu problema acontecer Meu querido, minha querida Você pode estar passando hoje Por uma crise muito séria Por uma dificuldade Por um problema Que você não sabe como resolver Você pode se encontrar Completamente atolado Amarrado Preso a ele Mas o que eu quero dizer Para você É que se você clamar ao Senhor Ele ouvirá o seu clamor Se você buscar o Senhor em fé Ele vai poder responder a sua oração O problema será resolvido imediatamente? Talvez não Mas Deus ouve E você então precisa caminhar em fé Acreditar que Deus está agindo E que a solução está chegando Eu queria te desafiar Neste dia A você A crer no Senhor A você levar diante dele o seu problema Expor a sua dor A sua necessidade A sua crise Eu queria desafiar A acreditar que ele está te ouvindo Eu queria te desafiar A você esperar no Senhor A falar como salmista Esperei pacientemente pelo Senhor Confiadamente pelo Senhor E ele me ouviu Quando clamei por socorro Clame ao Senhor Eu te asseguro Que ele te ouvirá E eu te asseguro Que você terá a resposta A solução A benção Que você tanto espera Clame pelo Senhor Eu tenho certeza Que ele te ouvirá Em nome de Jesus Vamos orar? Pai querido Em nome de Jesus Nós queremos Para invocar o teu nome Sobre a vida Pela vida Desde que agora Nos assiste Nós não sabemos Qual a situação Que ele se encontra Qual a situação Que ela se encontra Qual o lugar Qual o problema Qual a crise Mas sabemos Mas sabemos Pai Que assim como o Senhor O ouviu O salmista E o tirou De toda Situação De crise Que ele se encontrava Eu creio Que o Senhor Hoje Pode fazer o mesmo Por este Que nos assiste Então Pai Eu quero pedir Que o Senhor Gere no coração Desse Nosso assinante A coragem De clamar Ao Senhor A coragem De buscar Ao Senhor A coragem De se colocar Diante de Ti E de colocar Sua necessidade Diante de Ti Para que ele Possa falar Também como salmista Esperei Confiantemente Pelo Senhor E ele me ouviu Quando clamei Por socorro Torna isso Verdade É a nossa Oração Em nome De Jesus Amém Senhor Querido Querida Nós queremos Convidar a você Para Estar participando Das nossas Celebrações Aqui na Igreja Prebiteriana De Cabo Frio Rua Estocolmo Número 6 Aos domingos Às 9 horas E às 19 horas Às terças E quintas-feiras Às 20 horas Ali na nossa Igreja Prebiteriana No Peró Aos domingos Às 9 e 30 E às 19 e 30 Queremos convidar a você Vim nos fazer uma visita Temos certeza Que você será Muito abençoado E lembrando No dia 11 Segundo domingo Às 19 horas A cantata do nosso coral Sobre o verdadeiro Natal E também sobre a Caixa da Alegria Que você pode participar E contribuir Deus abençoe a você Abençoe a sua família Que você experimente Da graça E da bondade de Deus Em sua vida Em nome de Jesus Amém Programa Uma palavra de fé E esperança Amém Vem Anuncie